Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências em Palmas e Paraíso. No total, sete pessoas foram presas durante a Operação Cangaço, em conjunto com as polícias civis do Tocantins e do Mato Grosso. Os presos são acusados de fazerem parte de uma quadrilha de assaltos a bancos que atuavam nas regiões norte e nordeste do país. Com esse trabalho integrado, nós conseguimos então fazer o monitoramento dos alvos. Foi quando a gente conseguiu esse resultado aqui de prender nessa data cinco dos integrantes dessa quadrilha. Durante a operação foram apreendidos três veículos, três motocicletas, dois caminhões, celulares, armas, munições e mais de 60 mil reais em dinheiro. Entre os criminosos está o Enes Wagner Rodrigues, proprietário de uma garagem de veículos na capital. De acordo com a polícia, ele fornecia veículos para os bandidos, mas negou a participação nos crimes. Nunca aluguei carro para eles. Pelo que se percebe da imprensa e dos relatórios passados pela inteligência do Mato Grosso, eles agiam com muita violência, inclusive chegando a sequestrar policiais, vigilantes bancários e fazer populares de reféns. De acordo com a polícia, a quadrilha atuava há três anos nas regiões norte e nordeste do país, nos estados do Mato Grosso, Pará e Bahia. Agora, a polícia investiga a participação dos acusados em assaltos aqui no Tocantins. Mas aqui era um local de sede que eles tinham, o quartel deles. Eles se sentavam e se organizavam para cometer esse tipo de crime. Aí eles saíam para outros estados. As imagens de um canal de vídeos na internet mostram o assalto simultâneo da quadrilha em duas agências bancárias, uma cooperativa de crédito e uma unidade dos Correios em Vila Rica, no Mato Grosso, que aconteceu no último dia 9 deste mês. Pela violência com a qual a quadrilha atua, o seu modo de agir ficou conhecido como o novo cangaço. Os integrantes fortemente armados invadem unidades bancárias de pequenos municípios e usam pessoas como escudos humanos. A gravação mostra o momento em que os clientes e funcionários são colocados enfileirados, formando uma barreira na frente de uma das agências. Durante toda a movimentação, a quadrilha dispara várias vezes para o alto. A polícia acredita que o número de criminosos envolvidos na quadrilha é de cerca de 15 pessoas.